Oi gente, tudo bem? Hoje eu trago para vocês mais um vídeo desse tema de mulheres. Então, o vídeo de hoje vai ser para falar para vocês, eu parei com anticoncepcional e o que aconteceu com o meu corpo, o que mudou, que benefícios eu tive e porque eu decidi de parar também. Então gente, já tinha um tempo que eu queria parar com anticoncepcional por vários fatores. Primeiro, que o anticoncepcional que eu utilizava, ele tem lactose. Então eu me sentia inchada, porque eu tenho intolerância à lactose. E eu poderia utilizar outros tipos de anticoncepcional, mas eu já utilizei tantos, tantos e todos me fazem engordar. Então eu estava enjoada já de engordar por causa de anticoncepcional. Pelo menos se você engorda o que você está comendo, você está feliz, né? Porque você está comendo uma coisa boa, mas por causa de remédio não é o máximo. E também, né, pelo motivo principal de sentir muitas dores de cabeça, eu estava com muitas dores nas veias das pernas, que era já, eu não vou falar que era trombose, né? Mas problemas de veias em geral, eu estava tendo muitas, até muitas dores nas veias dos braços eu sentia. Até fui no médico uma vez, porque eu estava tendo também ataque cardíaco. E ele falou que era tireoide e tudo, mas sei lá, eu acho que deve ser uma mistureba desses remédios, dessas pílulas. Porque o anticoncepcional, ele tem muito hormônio e não é uma coisa natural, né, gente? Ele acaba tirando o testosterona da mulher e a mulher praticamente não tem mais desejo sexual. A mulher não é mais ativa. Aquela pessoa, sabe, alegre, que tem vontade de fazer de tudo, fica um pouco ansa, com preguiça, não sei o que. A pílula faz tudo isso. E uma coisa também que eu também estava começando a perceber, desde quando eu vou para a academia, é a dificuldade de ganho de massa muscular. Então eu tinha dado uma pausa com a pílula por alguns meses e eu ganhei massa muscular assim, rapidinho. Fiquei bem desinchada. Então, a partir daí eu falei, não, eu tenho que parar com essa pílula mesmo, porque eu tive muito benefício. Eu sou uma pessoa que todo santo dia está com dor de cabeça e tem que tomar um remédio, porque é a dor de cabeça que só dormindo não resolve. Tem que tomar remédio. Então eu resolvi parar a pílula, porque eu também vou utilizar outro método contraceptivo, que vocês vão ver o vídeo daqui a pouco, se vocês já não viram, talvez eu já coloquei, não sei. Então, assim, eu acho que, sei lá, eu não sei por que os médicos recomendam pílula, sendo que ela faz tão mal para a saúde. Tem tantos vídeos na internet falando os malefícios que ela causa e benefícios são poucos. Eu sei que tem pessoas que utilizam, que se sente bem, não sente dor de cabeça, não sente nada, enjoa nem nada. Talvez são atletas que treinam e tem um corpo todo sarado e conquistou o corpo sarado mesmo tomando a pílula, porque acontece sim, eu conheço várias pessoas que utilizam, mas para mim não funciona, para mim não dá certo, entendeu? Eu me senti melhor sem ela. Já tem muitos anos que eu tomo, porque eu comecei a tomar porque eu tinha um ciclo muito abundante, então já tem uns 13 anos que eu utilizo a pílula. Se você utiliza e você quer parar e tudo, você queria saber um método contraceptivo bom, eficaz, eu pesquisei muito e tem vários tipos que tem hormônio. Então eu queria colocar aquele tal do chip, mas ele tem hormônio. Eu queria colocar aquele de mirena, chama mirena, mas também tem um pouco de hormônio. Eu queria alguma coisa que não tivesse zero hormônio. Daí eu encontrei o dia de cobre, que minha tia também já utilizou e ela tem experiência muito boa. Aí eu fui e coloquei o dia de cobre, que eu vou mostrar para vocês num vídeo em breve, eu vou falar de todas as minhas experiências. Mas é bem melhor do que utilizar essas pílulas e eu acho que também é até econômico. E para quem esquece de tomar todo dia remédio, é bom porque você colocou lá, pronto, só depois de um torno de anos que você vai ter que lembrar para poder ir no médico e tudo. Claro que quem usa um Dio e quem usa uma pílula tem as diferenças, né? Porque você vai ter que controlar mais e tudo. Ir no médico a cada seis meses, uma vez por ano, sei lá. Eu prefiro ir a cada seis meses, né? Porque eu sou a pessoa mais problemática. Mas assim, minha mãe também utiliza. Minha mãe utiliza o Dio Mirena, de cinco anos. E ela também falou que ela se sente super bem e tudo. No caso dela, ela precisava do hormônio, por isso que ela colocou aquele. Porque o dela ia controlar o ciclo abundante e a hemorragia de sangue que ela tinha. Mas no meu caso, eu utilizei esse. Dizem que não é toda mulher que pode utilizar o tal certo tipo de Dio, que não sei o que. É igual a pílula. Pílula, nem toda pílula a mulher dá certo, né? É a mesma coisa. Muitas mudanças boas. Sinto menos dor de cabeça, menos enjoo. Estou mais bem disposta. Estou sentindo que antigamente eu comia um pouquinho mais de carboidrato e já dava aquela inchada, tipo, engordava rápido. Hoje em dia já não sou mais assim, porque eu sempre fui uma pessoa que comia de tudo e não engordava. De tudo. Mas comia um monte de porcaria e não engordava nada. Só que aí depois eu comecei a ter o problema de tireoide e comecei a engordar. Mas, assim, a tireoide está toda controlada, regulada e aí eu estava sempre com esse problema, né? Não podia comer nada de vez em quando, sair um pouco da dieta, sei lá, que engordava logo. Aí agora já não é mais assim. Porque a pílula, ela sempre contribui, né? A engordar e essas coisas assim. Tem pessoas que não engordam nem nada, né? Mas eu acho que também deve ser a genética. Talvez o seu corpo aceite bem. A coisa talvez não aceite. Então é isso. Eu parei a pílula por isso. Estou muito bem. Se você usa a sua pílula e tudo, e você vê esse vídeo, se empolgou, quer parar a sua pílula, eu não recomendo de você parar assim, do nada e ficar sem nada, porque depois não vai ficar grávida e falar que a culpa foi minha, tá? Então, assim, eu parei, mas eu decidi o que eu ia fazer depois que eu parar. E eu não parei assim. Coloquei outro método contraceptivo e continuei utilizando a pílula até eu ver que estava tudo ok com o Dio, para depois remover a pílula da minha vida. Porque não dá para remover assim. Infelizmente, nós mulheres sofremos com essa coisa, né? Então, é o jeito. Gente, é isso. No percurso aqui do vídeo, eu vou tentar colocar para vocês algumas fotos do meu corpo, né? Como é que estava antes da pílula e depois que eu parei. Para vocês terem uma noção da minha evolução, que eu achei que eu conseguia evoluir mais rápido na minha dieta, nos meus treinos, eliminando a pílula da minha vida, do meu corpo. E é uma coisa assim que você se sente livre de você não ter que acordar todo dia e ter que tomar aquela pílula. Às vezes eu esquecia, eu tomava duas no outro dia, no dia seguinte. Às vezes eu passava da hora, eu tomava de tarde, eu tomava de noite. E era tudo errado. Nunca fiquei grávida, mas por sorte. Mas, às vezes eu errava mesmo uma semana. Mas eu acho que deve ser porque o corpo da gente acaba ficando intoxicado depois que você toma por tantos anos. Ela vai fazendo efeito mesmo sem você tomar. Porque eu vejo que tantas mulheres param, a pílula não consegue ficar grávida, deve ser por isso. Então, é isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho